Muito importante, não só para mim, mas para toda a comunidade LGBT, né? É um momento único na nossa história como munícipes. Esse é um passo, é o primeiro passo de muitos outros que a gente vai ter que dar a partir de agora. Só que esse primeiro passo, ele é muito importante porque foi um passo que foi aceito pela gestão e também incentivado por essa gestão, né? Dá um passo importantíssimo, um marco histórico para o nosso município que é a efetivação do Plano Municipal de Políticas LGBT. Então, gravatar-se com solida e mais essa política, mais esse compromisso firmado com a comunidade LGBT. Esse plano foi construído a várias mãos, com pessoas dos mais variados segmentos e representações, também a partir de uma escuta LGBT que foi feita nas redes oficiais da Prefeitura. Uma data muito especial, o Dia Internacional do Orgulho LGBT e através da Secretaria da Mulher do nosso município, tendo à frente a secretária Esté e toda a sua equipe, poder no gabinete apresentar esse plano municipal de políticas públicas para o segmento LGBT em nosso município. É esse empenho que estamos tendo, porque diariamente nossa gestão tem um compromisso com as pessoas. Prefeitura de Gravatá. Compromisso com as pessoas.